Assista no vídeo anterior Estou aqui em Denver, naquela cervejaria que eu sempre venho aqui Tem vários vídeos aqui nessa cervejaria Estou aqui fazendo um picape, né? 2020 ele ganhou, mas não deixaram ele levar Esse ano, ele vai ganhar também Porque em 2020 ele tinha voto suficiente pra ganhar Esse ano ele também tem voto suficiente pra ganhar Aí a gente caminha até ali, ó Entra nessa fila aí, ó Nessa galera aí Pra pegar o papel Todo mundo ele tá indo lá Tá esperando, ó Tem 3,5 na minha frente Fala aí meus amigos, tudo bom com vocês? Meus amigos Eu fiz uma carga Acabei de fazer o delivery ali Uma carga, eu tava carregando mel Uns galãozão de mel Uns galão enorme de mel E aí o que que aconteceu? Derramou Derramou mel no chão Do trailer E aí tá todo grudento Aí eu acabei de chegar aqui no No truck wash Vamos lavar aqui o caminhão Vou aproveitar e lavar o caminhão Por fora E lavar o trailer lá por dentro Porque do jeito que tá Ninguém vai querer me carregar não Entendeu? Você, assim Tem gente que não tá nem aí pra sujeira do trailer Não mais, né? Vai que pega uma carga Chata aí Alguém chato E queira Que o trailer esteja limpo Aí lascou tudo Então eu tô esperando aqui a minha vez Tem um caminhão ali na frente Esperando a minha vez aqui De me chamarem Daqui Eu vou pegar uma carga Eu tô em Kansas City Esqueci de falar, rapaz Tô em Kansas City Inclusive um grande abraço Pro meu amigo Rebeque Rebeque O cara é o cara Rebeque, gente Ó O cara tem um canal aqui no YouTube Vou pedir pro meu editor Colocar aqui Pra vocês O canal dele aqui no YouTube Ele faz delivery Da Amazon De Uber De um monte de trem Ele trabalha com delivery Mas é carro Não caminhão E aí o canal dele é sensacional Viu, gente Tá começando a negócio Se puder dar uma forcinha aí Entra lá no canal dele É E é isso aí Então um grande abraço Pro meu amigo Rebeque Gente, boa demais Apesar de ser palmeireza Ninguém é perfeito, né? O cara é palmeireza Fala sério E aí, meus amigos Seguinte É Tô aqui em Kansas City Kansas City Já vou carregar Tem um lugar pra fazer o picape já Então só vim aqui mesmo Fiz um delivery aqui perto Numa cidade chamada Peculiar Peculiar É O nome da cidade é esse No sul de Kansas City aqui Fiz o delivery lá Subi aqui pra fazer o Pra lavar o caminhão O truck watch mais próximo Era esse aqui Lavar o caminhão aqui Daqui Vou carregar aqui mesmo Kansas City E daqui de Kansas City Não vou parar Denver É Denver, Colorado, meus amigos É isso aí Pra lá Fazer o delivery lá E de lá Creio eu De acordo com o que o meu despete falou Ele vai me mandar pra Montana É Pra Montana, meus amigos É bom Bão demais Bão demais Bão demais Esperar aqui nos amigos Vamos embora Enquanto eles não me chamam ali Deixa eu mostrar aqui o O trailer aqui pra vocês verem A sujeira ali de mel Olha lá Olha o tanto de mel que tá ali Tá vendo O cara derramou muito mel aqui também Aí ele já lavou aqui Limpou aqui E é isso aí Você não sabe Você não sabe Sabe de uma coisa Quando eu cheguei lá Pra fazer o delivery Tinha uma Tinha que entrar de ré Tinha que entrar de ré lá Aí Tinha uma subida lá Tinha uma subida lá Aí o que que aconteceu O pneu passou por cima do O mudflap aqui Entrou por debaixo Aqui ó Que era uma subida Mudflap entrou por baixo E rasgou ó Tá vendo Olha só Aí Passar depois num Algum lugar Mandar arrumar Fazer o que Ó Agora acho que é minha vez ali Vambora Vambora Promoção de Gersay Zone Store Compre dois Leve três Olha só Como é fácil Primeiro Escolha três camisas Que deseja Dentre as nossas Inúmeras opções Tá querendo algo único Então personalize Com seu nome e número Depois Adicione as camisas Ao seu carrinho Com um simples clique Pronto Adicionando três camisas Já está inserido o cupom Automaticamente A terceira sai de graça Finalize seu pedido E aguarde a entrega Visite agora Gersayzonestore.com E compre a camisa Do seu time do coração Olha aí meus amigos O chão tá bonito Tá bonito hein Hã O trem do Aí sim ó Agora tá chique o último Que isso hein Bonito Agora vamos dar uma olhada ali atrás Ali porque eu pedi pros caras lavar Ali o chão Vamos ver se esses caras lavar direito Vamos ver aqui É só que agora tô com outro problema Tá limpo Tá molhado o chão O chão de madeira Tem que secar né Não sei se tem que secar O problema é que tá ó Vai chover Eu poderia parar ali agora Deixar As portadas abertas Pra poder Dar uma Melhorada No negócio Mas Ai caramba Bati o joelho aqui Tá doido Caramba Será que os caras Não vão me carregar Com esse piso molhado Desse jeito Tá ligado pro meu despete Deixa eu ligar ali meus amigos Tem que dar ligado ali Pro despete ali E explicar Ver o que que ele acha Porque se Se não puder carregar Desse jeito Vambora Olha aí meus amigos Olha o negócio Olha o tanto Que ainda tá molhado É Parei aqui num posto Um truck stop aqui Mas Isso aqui vai secar Tão rápido não Do you ever feel You don't get out What you're putting in All your hopes and efforts Are all in vain Who will pick you up When you've lost everything Does it all become for granted With a wedding ring There must be more There must be another way There must be conscious Different things in different ways There must be love There must be a reason And a little bit of faith Has got to come my way I was just a little girl When my mama used to say Happiness requires Work every day Oh and if that someone Makes you smile And leaves you with a star Don't let them tell you Don't let them tell you What you feel Or who you are There must be a star There must be more There must be another way There must be conscious Different things in different ways There must be love There must be reason And a little bit of faith Has got to come my way I gave it all to you For too long For too long Different things Different things in different ways There must be more To the reason Why we do it all For love There must be more For a reason And a little bit of faith Has got to come my way And a little bit of faith Que doideira E esse aranzé aqui Meus amigos Olha aí É uma esteira Né Ó É uma esteira Rapaz Não sei de que Não sei o que eles iriam Colocar nessa esteira Não Mas Ó o caminhãozão Ó Xé bruto Hein Ó Cê tá doido Esse é bonito Hein Aí sim Rapaz Aqui tem escrito ali White o que? White light Baby É Luz branca Seria É Meus amigos Estamos aqui Meu amigo Ó Meus amigos Ó Tô aqui na Highway 70 Esse aqui é Highway 70 Tá vendo? Ali tá o outro Hasteare ali Do outro lado Ó Certo? Olha lá que dia bonito Meus amigos Fala comigo Hã? Olha só que lugar lindo Se tá doido Esse aqui é o estado Do Kansas Kansas Aqui tu cansa Só de De caminhar Aqui tu cansa É Meus amigos Estamos aqui Estamos indo para Verdinha É Ó lá Ó O cara ali Acabou de ir lá No banheiro Pá Acabei de colocar ali Um 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 Uma comida ali Para Para aquecer Tá faltando aqui Daqui para a Virgínia Tá faltando 1100 e Ô meu Deus O que que eu apertei Aqui rapaz Bora tio Ajuda nós Aí ó 1160 Eu peguei essa carga Lá em Denver No Colorado Faltam 16 horas 16 horas e 30 minutos É meus amigos Olha aqui ó Vamos ver aqui o O O O Troquer Pet Aqui Eu gosto muito desse aplicativo Deixa eu desligar essa luz aqui Que aí acho que vai ficar melhor Gosto muito desse aplicativo Que ele mostra Que toda a trajetória Onde a gente vai passar Certo? Olha só Veja bem Veja bem Veja bem Veja bem Veja bem Fecha aqui Ó Peguei essa carga aqui em Denver Certo? Ó aqui Denver Denver Colorado Peguei a carga ali Já dirigi até aqui Estamos em Kansas Certo? E aqui nós vamos para Virgínia Vendo aqui Perdinha É Meus amigos Olha aí É rapaz Tem chão hein Tem chão menino Tem chão demais Olha aí o Ó Ó lá Olha Top hein Ó o outro Ó o outro Ó o outro Ok? Pra ganhar Pra ganhar Você precisará O que? Tá inscrito no canal Do Nandio Oliveira Se você não tá inscrito Se inscreve aí Agora 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 Pera tempo não Tem que tá inscrito no canal Do Nandio Oliveira Tem que seguir A página No Instagram Da Jersey Zone Store Que vai tá aqui O endereço deles Ok? Lá no Instagram Você tem que seguir eles lá E Nos próximos Dez vídeos Nos próximos Dez vídeos Do canal Do Nandio Oliveira A partir desse de hoje Nos próximos Dez vídeos Do canal Você precisará Deixar um comentário Qual que é comentário? Comentando sobre o vídeo E dizendo Eu quero a minha camiseta Eu quero a minha camiseta Ok? Deixe um comentário Vai deixar um comentário Em cada vídeo Então serão Dez comentários Em dez vídeos No final dos dez vídeos Quando acabar Passar os dez vídeos Nós iremos sortear Uma camiseta Pra aquela pessoa Ou pra aquelas pessoas Que estiver Que tenha comentado Nos dez vídeos Que tá inscrito no canal E que tá seguindo a página Da Jersey Zone Store Se você só comenta E não tá seguindo a página deles Perdeu Se você Segue as páginas Segue a página deles Tá inscrito no meu canal E não comentou Comentou só em oito vídeos Comentou só em sete Em seis Perdeu Ok? Tem que tá comentando Os dez vídeos Ok? Você vai ganhar Uma camiseta A sua escolha Qualquer camiseta Eu espero que seja de São Paulo Pra qualquer camiseta Pra você Pra sua esposa Pra sua filha Pro seu filho Criança Camiseta feminina Qualquer tipo de camiseta Que você quiser Do seu clube de coração Beleza? Então A partir de agora Deixa seu comentário aí Deixa seu comentário aí Pra você ganhar essa camiseta Meus amigos Beleza? Vambora Meus amigos E aí Tchau, tchau.